Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar o boss Gai e o urso negro no capítulo 1. Cara, eu achei um boss difícil, afinal é o boss final do capítulo número 1, isso deveria ter alguma dificuldade, né? Então, bora lá começar. Faz aqui um corte e a gente vai avançar. Beleza, a primeira parte eu vou deixar ele aqui, como vocês podem ver, eu tô indo um pouco lento pra vocês poderem ver. Então, assim, se vocês já tiveram um golpe especial, um forte, melhor dizendo, né, o especial, vocês podem ver. Tentem economizar já aqui as magias de vocês, o parar o tempo, isso tudo, pra vocês conseguirem evitar. Porque essa primeira parte, essa primeira parte aqui é fácil. Aquelas duas bolinhas que ficam ali no canto inferior direito, elas servem pra vocês ativar o golpe forte. Que é esse golpe aqui, nesse momento não tá dando grande dano, ainda é um golpe forte mesmo assim. Mas vocês, quando tiverem isso cheio, vocês vão dar bastante. Outra coisa importante é você olhar sempre pra barra de cansaço de vocês. Essa barra tem que tá sempre em cima. Se você estiver batendo aqui como eu, que ela tá toda pra baixo, isso é ruim, porque vocês não vão conseguir desviar. Por isso, deixa sempre ela descansar um pouco, levantar, e aí sim vocês podem voltar ao ataque. Três golpes, sendo que a pisada que ele dá no chão, ele dá dois socos rápido, você desvia logo, dando cabalhota. E a pisada que ele dá no chão, ele demora sempre um pouquinho. Por isso, engana bastante a gente. É tipo Elden Riker. Vamos lá atacar ele, essa primeira parte, como eu disse, é fácil, não é difícil. Você só tem que se habituar com os golpes dele logo no início. No fim desse vídeo, eu mostro também o meu setup pra vocês, beleza? Lá vem ele. Eu utilizei aqui logo no início, aquele manto que permite a gente proteger do fogo. Utilizei logo esse manto logo no início. Assim que eu entrei na arena. Agora, vou usar aqui essas cobras pra tentar envenenar ele. Toma! Ele veio. Cara, é muito difícil você dar a última sequência do golpe. Muito difícil mesmo. Mas se você conseguir dar, o cara fica bolado e você ainda consegue... Tô recuperando aqui um pouco de vida. Ele fica bolado e você ainda consegue tirar bastante dano dele. Ele vim. Agora você bate. A gente viu que eu saí correndo dele. Não quis ficar perto. Vou tentar dar o terceiro. Não, não deu. Vamos sair. Lá vem ele de novo. Você às vezes pensa que essas batidas dele não vão pegar em você porque ele tá longe. Mas ele vai lá na frente te buscar. Tem aquela rolada quando ele dá aquele pulo alto. Nada demais. Toma, nojento. A vida dele já tá pela metade. Ou seja, a partida aqui já vai ficar difícil. Isso. Bate mais. Vamos continuar. Agora foge. E lá vem ele. Deixa ele vim. Esse jogo vai dando umas paradas às vezes. Dando pra que saia aqui uma atualização de melhoria. Aí de baixo a câmera tava escondida. Deixa ele vim de novo. A gente roda. Pra poder sair dele. E bate à vontade. Quando for assim é pra bater, meu amigo. Até o fim. Toma, nojento. Vê que ele sentiu, né? E caiu e você continua batendo. Bate o máximo que você conseguir. Se você conseguir parar o tempo agora, eu dizia pra vocês parar. Vamos lá. Ai. Pra ele não ir logo pra segunda fase. Sai. Lava ele pra fase do fogo. Que é a fase chata. E mesmo assim, eu vou pegando fogo. Quando você estiver pegando fogo. Você pode rolar no chão. Que assim você não fica. Essa parte aqui eu acho bem chata. Quando ele faz isso. Porque ele vai ficar pra frente e pra trás. Então, é você tentar. Quando ele dá uma explosãozinha, ó. Vai dar. Deu. Ele tá vindo na tua direção. É isso que você tem que olhar. Quando ele dá uma explosãozinha. Se estiver muito antes, você espera um pouco. Às vezes ele vem sem a explosão também. Atenção. Mas geralmente ele dá aquela explosão pra poder vir. Lá vem ele de novo. Mas é tranquilo. Deixa ele vir. Isso. Agora a gente paralisa ele. E bate no bicho. Eu diria pra vocês utilizar isso de paralisar logo no início. Aquela hora que eu falei. Ah, vou utilizar. Por quê? Porque se eu tivesse utilizado. Depois eu tava carregando já pra eu poder utilizar de novo. Também depende do mana que você tem, né. Que é bastante importante. Vamos lá. Segunda transformação. E tentar tirar o máximo de vida dele. Ai, sai. Isso. Assim ainda falta muito de vida pra tirar, né. Pouco menos de um quarto. Vambora. Se eu apertar aqui pra mim o triângulo. Eu tenho ali aquela barra cheia. Que é um especial que eu posso usar. Acho que vai transformar de volta. E transformou. Tudo bem. Tudo tranquilo. Não causou desequilíbrio. Mas tá tudo tranquilo. Eu vou usar aqui o meu especial. Tem o meu forte. Ataque forte. Como vocês puderam ver. Vamos lá. Pra poder terminar esse uso. E duas bolinhas ali cheia. Então eu vou usar. Pra poder acabar com ele. Toma, nojeno. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.